E agora sim uma partida muito forte do atleta português, os atletas parecem estar semelhantes com uma saída de curva muito boa do atleta português, agora fica tudo para a última curva e uma má gestão parece-me da última curva do João deu a dianteira ao atletal, pareceu-me a mim excesso. E agora temos a parte final do atleta português, que acabou à frente do espanhol, judeu, é venezuelano, neste caso é venezuelano, não é, não é, não é, não é, é o dorsal número 9, Número 9, é da Alemanha, mas é da Alemanha, Jean-Martin Mende, exato, Jean-Martin Mende, e equipar mesmo, que é também um dos cabeças de torneio, dos cabeças de cartaz do torneio, Rodrigo Mendes do Marítimo, aí está, Rodrigo Mendes no lado direito da imagem, e o atleta alemão do lado esquerdo, quando o atleta alemão ganha alguma vantagem, entra na última curva, reta da meta, e aí está, o atleta alemão a terminar a prova e o atleta do Marítimo. À esquerda da imagem temos Elton de Souza, o francês, e à direita temos o mexicano. Houve mexicano Jorge Martínez Maralhas, exatamente, para dar aqui algum salero. Quando o francês Elton de Souza, que já é um habitué neste torneio, ganha vantagem, e... Mas assim, perdeu na saída da curva, o mexicano recuperou muito bem. Muito obrigado, em campeonatos de luta. Ok, isto vai ficar muito depressa, então. Aliás, o baita avançado. Vai e já está, diria eu, com alguma vantagem. Já com alguma vantagem. Ele que também já é hábito de vir cá a este torneio. Já conhece bem a pista. Ele que, no fim de semana passado, esteve, por exemplo, num campeonato internacional em Itália, e ele me deu um show. E, neste caso, é o Victor Aertes, da França. Exato, também o francês. Os atletas estão muito idênticos. Muito, muito idênticos. Parece-me que agora o francês, exato, o francês é conseguir, na saída de curva, destacar-se e acabar a primeira prova. Eu gosto destes finais que terminam quase em espargada. Aí está. Partilha limpa. Quando parece-me que um ligeiro avanço para o atleta português. Vamos ver agora a última curva, que é essencial. Uma chegada apertada, mas parece-me ser o atleta português. Com um tempo bom, diria eu. Porque aí está a repetição. Exato, a atleta português. Vamos ver. A partida dada, quando o Vinci Zalane fez uma partida incrível. Faz a curva sempre em aceleração. Já parece-me a mim com alguma vantagem. O atleta que está direto na imagem. Última curva. Entrada na reta da meta. E aí está. O atleta do Vinci Zalane com um grande quarto de meta. A terminar. E aí, diria eu, a fazer de distâncias longas. O francês partiram. Com o francês no lado direito da imagem. E o mexicano no lado esquerdo. Quando parece-me a mim, já que o mexicano vai com alguma vantagem. Está a tornar cada vez maior. E agora está nitidamente maior. Aqui neste lado a lado, não tem noção quando vem a linha da meta. Aí está a partida dada. Primeira curva. Muito iguais aos atletas. Quando temos o atleta francês do lado esquerdo da imagem. Do lado direito tínhamos o belga. O alunês, aliás. Última reta. E o marcelmo francês. Acabar em primeiro lugar, mas... Mas penso que também a margem não será muita. E quatro é o Timothy Louvino. Aí está. Aí está o francês na sua última curva. E a terminar a sua curva. Figueiredo e... O atleta do Tim Hollerblade. Exatamente. Pedicone, Dodgeland, que representa... Itália. Não, por acaso, ao contrário da forma como disse o nome, é francês. Já me estou a trocar as voltas. Pelo menos representa a França. Estão a trocar as voltas, é claro. Mas é assim, isto temos... Isto é tudo muito global. E agora vamos chegar à fase final, em que... Chegada muito apertada, o francês a acabar à frente. Mas com muito boa prova do atleta português, que é primeiro ano. Não consigo ver o dorsal nas imagens. Está a partida dada. Trinta e seis. Jarrar de Hugo, da França. Estão muito idênticos os atletas. Vai ser decidido agora tudo na reta da meta. Vamos a ver. E pareceu-me o português a jogar em casa, a fazer uma saída de curva muito melhor. Dado que entraram os dois exatamente igual. Da França, temos Deschamps, Jacques Mante. Está, o francês do lado direito as imagens, o português do lado esquerdo. Entraram na primeira curva. Saída de curva com os atletas muito, muito, muito idênticos. Vamos a ver agora. Saída de curva. Parece-me o francês ligeiramente à frente. O atleta português a sair um pouco demais e a ir a aproximar-se demasiado da vedação. E a fazer o que fez. Perder um pouco de Vasco. Prontinho, pronto. Exatamente. É o Vasco Martins dos Prazeres e o francês. Devido à posição que está. Nós não conseguimos ver o dorsal, mas que à partida será o 35, Philon Charlie. Está a partida do português à direita nas imagens. Com, parece-me já, alguma ligeira vantagem do português. Agora pode ser facilmente recuperada pelo francês nesta última curva. Vamos a ver. E não. É mesmo o português. A acabar em primeiro. Vasco Martins. E o prazeres. Agora temos um atleta alemão que julgo que é o dorsal 34. Para ver o dorsal. Não percebo se é um 11 ou não. Se for o 11 é o Nils-Bürringmann da Alemanha com o, aqui com a tipa francesa de Ribotard Giovanni. É o 11. E da França com o dorsal 26. E então comprometemos aqui o atleta da França. Quando o francês já vem a terminar essa prova e acaba com o nome a alguma margem. Também vou recorrer aqui ao meu auxiliar. Tem que ser, não é? O dorsal e da França com o dorsal 14. Jiménez Alexis. Partida dada. Tocas muito iguais neste momento da prova. Martim Dias que já foi campeão da Europa e medalhado na Campeonatos do Mundo. Vem, parece-me qual, com um avanço. Vamos a ver. Não consegui. Não consegui ter percepção. Até porque estava a olhar para a vista e não para o monitor. É complicado, é complicado. É o skate que parece-me um Flavia ou o Marta. Espera, espera, espera. Agora tenho que controlar aqui. O atleta da Ferrié, exatamente. Com o atleta da dorsal 23. Exatamente. E com o 23, o Julio Mereno Ortiz, do Paraguai. Atletas muito... Muito... Entrada para a última curva. Muito desluído do francês. Mas vamos a ver... Não consegui. Um grande corte-método. O atleta da... Do Paraguai. Muito bom corte-método. Com o Paraguai. Entretanto, já estava aqui... Eu estava... Mesmo assim que eu estou... Estou a partir. Esta partida dada... Aqui nesta penúltima série, aqui deste escalão. Parece... O mexicano, assim. Exato. Mexicano a terminar à frente. E o atleta com o dorsal 282, exatamente. É o Jimmy. Partida dada. Aqui o atleta com o dorsal 282, a ganhar uma vantagem muito grande, e a terminar a seta. O atleta com o dorsal 282, a ganhar uma vantagem muito grande, e a ganhar uma vantagem muito grande, e a ganhar uma vantagem muito grande. O que é o dorsal 282, a ganhar uma vantagem muito grande, e a ganhar uma vantagem muito grande, e a ganhar uma vantagem muito grande. É surpresa. É surpresa. Isto está a partir de nada. Aliás, esta é uma modalidade de surpresa, não é? Ainda dias há pouco, que há pessoal que não era expectável que tivessem bons resultados, e eles estão a ter. É surpresa até ao fim. Aqui está o atleta da Power Slide, de azul, a terminar à frente. E agora sim, julguei que terminamos a frente da... Agora sim, se é fini. Agora sim, se é fini. Os 200 metros.